Olá pessoal, beleza? Vou te mostrar agora como você conseguir recuperar sua conta do Facebook diretamente pelo seu celular. Vou te dar algumas dicas que você deve seguir caso você esteja enfrentando aí a dificuldade para você recuperar sua conta. Vamos lá, são basicamente aí 4 passos que você perdeu sua conta. A primeira, você esqueceu aí o seu número de telefone, não consegue entrar. Você esqueceu o seu e-mail, não consegue entrar. Você esqueceu principalmente sua senha, você não consegue entrar. E a última, você foi hackeado e não consegue entrar. Então vamos lá, vai servir totalmente para você este vídeo. Tudo que você precisa fazer é entrar nesta opção aqui. Você vai clicar aqui para você encontrar sua conta. Eu recomendo você utilizar pelo e-mail e colocar o seu nome que você utilizava. No meu caso era este aqui. Clica para pesquisar e aqui vai aparecer algumas contas. Olha só. E claro, apareceu a minha. Se não apareceu a sua, é porque a sua conta está bloqueada ou banida. Então para isso você precisa entrar em suporte com o Facebook, tá? Inclusive temos vídeo no canal explicando como fazer esse bloqueio de conta através de conta banida e tudo mais, tá? Então você clica aqui na sua conta. Apareceu aqui algumas informações. A partir daqui, pessoal, muita gente fica estacionada e não passa para as próximas fases. O grande segredo aqui é você conseguir identificar o seu número de telefone, tá? Ou o seu e-mail, tá bom? Se você está tentando recuperar pelo e-mail, recomendo você entrar em contato com o Google, tá? Em suporte com o Google e eles conseguem recuperar a sua conta do e-mail e recuperando a sua conta do e-mail, você consegue recuperar a sua conta. Mas agora se você não tem mais um número de telefone ou está vinculado com o seu Facebook, agora vai ser mais fácil para você recuperar. Porque você, simplesmente, se você é maior de 18 anos, ou se você também não é maior de 18 anos, você vai até a sua loja aí, a sua operadora e faz um novo chip com os seus dados novamente. Aí você consegue recuperar. Eu mesmo já fiz essa opção aqui de poder ir na operadora e conseguir recuperar tudo que eu tinha naquele chip, inclusive contas de Facebook com aquele chip e conseguir ter acesso novamente, tá? Se você ainda não pensou nessa alternativa, faça porque você consegue recuperar imediatamente, tá bom? Mas daí, o último passo, se alguém te hackeou, infelizmente, essas opções que eu acabei de passar para você, onde que você entra em contato com o Google, onde que você entra em contato aqui com o... com a sua operadora, vai na operadora e faz outro chip, infelizmente não vai dar, porque o hacker, ele mudou todas as informações aqui da sua conta. Então, para você conseguir recuperar, é só em suporte com o Facebook, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como você entrar em contato com o suporte do Facebook, para você conseguir recuperar sua conta, mesmo se a pessoa mudou todas as informações. Mesmo assim, fica armazenado aí na nuvem do Facebook. E sim, tem como recuperar. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Falou! Aqui é o canal CH. CH. HO. HO. HO.